Bom dia meu povo, com as graças de Deus estou começando mais um vídeo aqui para mostrar para o pessoal a nossa água de nascente ela rendeu bastante, glória a Deus por isso olha para vocês verem aqui, que beleza está correndo desse jeito pessoal daqui uns dias eu vou colocar o meu mijolo eu vou ensocar a farinha aqui em casa farinha de mijolo, vou fazer em nome de Jesus vou pagar uma pessoa para fazer o mijolo para mim vou poder mostrar o meu mijolo socando aqui em casa porque nas águas ele vai socar pouco porque a água fica pouca mas quando é um tempo desse, o chão vai socar muito pessoal olha para vocês verem a beleza dessa água olha a beleza do nosso lugar glória a Deus por isso, estou muito feliz que o Senhor Jesus, só ele pode fazer esse milagre acontecer na nossa vida né pessoal, ninguém mais o homem pode fazer tudo mas o milagre da água, ele não tem condição de fazer essa água brotar de lá de dentro do chão e correr aqui no nosso lugar olha para vocês verem as belezas de nosso Deus olha que belezura olha para vocês verem pessoal, que beleza e ainda está sobrando ainda para correr para o criador de peixe estou muito feliz e agradecendo a Deus todo minuto da minha vida a tantas maravilhas que eu já fiz na minha vida olha aqui para vocês verem olha isso aqui pessoal, quem tem poder para fazer? olha o milagre do nosso Deus olha aí pessoal, olha está aqui correndo em cima do matinho olha aqui que beleza eu estou glorificando e exaltando o nome de Deus porque o Deus é bom, misericordioso só ele pode todo o poder e graça foi dado só para ele não tem outro Deus igual o nosso então estou passando por aqui para mostrar e mostrar também que aqui tem um cano d'água que está saindo dali também para ir para o nosso criador de peixe nós temos um criador de peixe aqui e a gente tirou uma aguinha para os peixes porque os peixes não podem ficar na água grande porque eles vão todos embora e a gente precisa dele aqui em casa então gente estou passando por aqui para mostrar meus amigos que estão para esse mundão lá fora e pedir a eles que compartilhem lá no meu canal dão um joinha lá se inscreve e para o Youtube ver que tudo que eu mostro aqui é agradável e faz bem para todo mundo olha a água aí correndo pela misericórdia de Deus eu estou muito feliz e estou agradecendo a Deus por todo mundo que está me assistindo esse mundão lá fora e vocês estão assistindo é pela misericórdia de Deus eu agradeço a boa vontade a cooperação de cada um e pedindo a Deus que proteja cada um dos meus amigos e quero que todo mundo fique na paz e fique na graça tenha um ótimo dia até o próximo vídeo meus amigos se Deus assim nos permitir fique na paz até mais tchau